Foi como se não bastasse tudo o quanto nos fizeram. Como se não lhes chegasse todo o sangue que beberam. Como se o ódio fartasse apenas os que sofreram. Como se a luta de classe não fosse dos que a moveram. Foi como se as mãos partidas ou as unhas arrancadas fossem outras tantas vidas outra vez incendiadas. A voz de anticomunista o patrão surgiu de novo e com a miséria à vista tentou dividir o povo. E falou à multidão tal como estava previsto. Usando sem ter razão a falsa ideia de Cristo. Pois quando o povo é cristão também luta ao nosso lado. Nós repartimos o pão. Não temos o pão guardado. Por isso quando os burgueses nos quiserem destruir encontram os portugueses que souberam resistir. E a cada novo assalto, cada escalada fascista subirá sempre mais alto a bandeira comunista. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal